É, salve a Deus, todos nós temos de ligar Dá-me a terra, de tudo o que eu destinar Dá-me a terra, de tudo o que eu destinar Dá-me a terra, de tudo o que eu destinar Dá-me a terra, de tudo o que eu destinar Dá-me a terra, de tudo o que eu destinar Dá-me a terra, de tudo o que eu destinar